Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank liberando limites de R$50,00 para clientes que não foram aprovados para testar a conta do Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank testou em 2018 para um grupo pequeno de pessoas com um limite de R$50,00 para fazer com que essas pessoas que não tivessem aprovação de limite maior no Nubank então conseguissem esse limite de R$50,00 para teste. Fizeram a movimentação, fizeram os testes com o Nubank e viram que esse público precisava de mais limites. Então eles testaram aí, as pessoas começaram a usar os R$50,00 mas não é suficiente para essas pessoas continuarem usando um cartão com limite de R$50,00. Então é o que causou em muitos clientes uma frustração por não conseguir aumento de limite. Porque o Nubank tem umas regras para conseguir dar mais limites poder aumentar a sua base de clientes e por aí vai. Aqueles clientes que conseguiram um pouquinho mais de limite agradeceu, ficou feliz. E aqueles clientes que não conseguiram o seu aumento de limite permaneceu nos R$50,00. Logicamente que ficou muito triste. Segundo a nota que eu vou deixar embaixo do vídeo vocês podem ver na íntegra a nota referente a essa proposta que o Nubank fez para esse grupo de pessoas que usaram o cartão com limite de R$50,00. Neste momento, segundo a esta nota não está sendo aprovado mais e nem testando esse limite de R$50,00 para esse grupo de pessoas. Na comunidade do Nubank também tem pessoas se pronunciando informando que existem amigos e colegas querendo o convite para tentar esse limite de R$50,00 no cartão. Porém, segundo essa nota dessa revista eletrônica não está sendo mais emitido essa proposta do cartão com R$50,00. Portanto, está aí então a nota que eu trouxe para vocês segundo a edição do edital que foi dada na matéria e eu quis trazer para vocês no canal devido a muitos pedidos pois uns achavam que era fake outros achavam que não era verdade mas na própria comunidade conforme eu estou mostrando na tela do vídeo do Nubank aparece as informações também. Este foi o vídeo de hoje referente ao Nubank com R$50,00 no quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!